O cara pediu pra você guardar, mas você apagou ontem e eu tive que guardar aqui no meu armário. É, rapaz, tava morrendo de sono. Olha, por mim, eu ficava dormindo uns dois meses direto, até passar de tudo aí. É, mas essa não é a solução, você sabe, né? É, eu sei disso, Israel. Agora vem cá, que história é essa aí de malinha que eu não entendi nada? Pois é, a Candelara queria que você guardasse num lugar seguro. E eu também não sei muita coisa não, mas depois ela te explica, eu não sei de detalhes. Tá. Mas amalhaça aqui, ó. E aí, galera, tudo bem? Tá animado, hein, Romão? Animado não, tô é feliz. Depois que eu me lembrei do episódio do filho que a Bela tava esperando. É, só que ela não tava esperando. É, infelizmente não. Mas o importante é que eu lembrei. E agora eu tô mais tranquilo, mais feliz, mais tudo. Isso é muito bom. É, não, e ela não é só bom, não. Porque, sabe o que aconteceu? Voltei a trabalhar com o meu pai. Galera, você não sabe como eu tô aliviado. Bom, agora eu tenho certeza que eu vou me lembrar de tudo. Galera, hasta la vista. É, pelo jeito o velho Romão tá voltando, viu, Ériclos? Prepotente e egocêntrico como sempre, mais uma vez, ele falou dele o tempo todo e não percebeu que nós não távamos nem aí, né? Tô nem aí, Jael. Quero mais que ele e a Isabela se acertem e me deixem em paz. Ériclos, a mala que a galera pediu. A mala? Eu também não acreditei. Mas o próprio Gonzalez rasgou a promissória e insistiu que eu aceitasse o dinheiro. E você aceitou? Aceitei. Pra investir na academia, como empréstimo. Ótimo. Assim você pode fazer as reformas que você queria fazer aqui. É, afinal de contas a mala é ação é um patrimônio dos meus filhos, não é? Então, novas instalações, novos alunos. Mais dinheiro. Mais dinheiro. Então o retorno vai servir como pagamento, assim, aos pouquinhos, né, pro Gonzalez? Certíssimo. Na mosca. Bom, agora vocês me dão licença porque ainda tenho que fazer 20 minutos de bicicleta antes da musculação. Eu tenho a força! Eu também tenho que ir. Tá na minha hora. Ainda vou pegar minha filha lá fora com as meninas, deixar na casa da minha mãe e depois eu vou pro trabalho. A Maria Clara não tem babá? Não. Tinha uma babá maravilhosa, uma senhora portuguesa, que trabalhou anos na casa dos meus pais, mas ela sumiu. Quando apareceu, disse que tava com a passagem marcada pra voltar pra terra dela e... Depois eu não achei ninguém de confiança, alguém que eu me identificasse. É difícil, né? É, eu sei. Eu sei. Realmente é muito difícil. Mas como é que vocês estão se virando, então? Na paz da manhã, ela fica comigo, né? Na paz da tarde, fica com a Vivian ou com uma das avós. Por sorte, as duas são loucas pela neta. E à noite? Como é que vocês fazem? Fica comigo, né? Eu preciso sair raramente, assim, fica com a Vivian. E você sabe, por acaso, se a Vivian tem algum compromisso hoje à noite? A Vivian? Por quê? Porque... Bom, porque eu tava pensando em conversar com alguém sobre as reformas que eu vou fazer aqui na academia. Eu pensei que talvez a gente pudesse sair pra jantar. As reformas aqui na academia... Claro. Claro que eu arranjo alguém pra ficar com a Clarinha. Com certeza, até mais de que uma pessoa. Arranjo, sim. Então tá. Então a gente se fala mais tarde. Eu... Eu te ligo. Tá bom? Tchau. 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 E junto ao meu sentir prazer. E junto ao meu sentir prazer.